O que é mais incrível é que metade da população brasileira está fechadinho com tudo isso aí. Mas é fechado mesmo. Falar, ah, não, não tem problema não. É bobagem, lá que dá nada não. Não, mas isso aí é só uma bobeirinha. Nossa bandeira vai ser verde e amarela mesmo. Gente, é o projeto, o projeto é tomar tudo, é não deixar mais, é não ter mais uma possibilidade de um Bolsonaro assumir. Eles já estão contando com isso, na verdade, como diz o jornalista aí. Já está tudo arquitetado, porque senão não faria isso em luzes, na luz do dia. Eles tentariam fazer as coisas por detrás aí da escuridão, à noite, não na luz do dia. Está tudo sendo feito na luz do dia para todo mundo ver quem são realmente eles. Defendem terroristas e trucidam a família. Eles não gostam dos padrões que a gente cresceu de família. Para eles isso aí é ultrapassado. Uma coisa que vem desde a fundação, uma coisa que é bíblica, é primícia, né? Eles querem acabar com isso para escravizar a população brasileira de alguma forma. E não é nem só o Brasil, né? O mundo está caminhando para isso aí. E o mais engraçado, o mais engraçado é que tem o apoio da população. Por quê? Porque é uma população fragilizada. Ai, ninguém pode falar mal de mim. Ai, ninguém pode me ofender. Ai, porque eu vou ficar com... Eu vou ficar ressentido, eu vou ficar depressivo se alguém falar isso de mim. É a geração que o filho é um pet. O filho do cara é um pet, né? Porque ele quer ter o filho de verdade para não ter a responsabilidade. Mas é complicado. 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 Complicado.